E aí gente, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar sobre a MinePlus que tá com promoção pra você comprar o seu Minecraft original Então se você quer comprar, link vai tá aí na descrição do vídeo Use o meu cupom de desconto pra colocar aqui e você ganhar um cupom de desconto gostosinho Aqui meu jovenzinho, primeiro link da descrição do vídeo Valeu gente, fica com um vídeo gostoso Mas agora galera, olha isso aqui A gente vai pegar a super espada e olha o que vai acontecer com a nossa mão Mano, olha o tamanho dessa espada Vocês tão vendo isso aqui? Tão vendo isso aqui? Olha agora em 5, 4, 3, 2, 1, peguei E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, estamos aqui no nosso Minecraft Pocket Edition Na verdade não é bem Pocket Edition, é Minecraft de Windows 10 Só que ele também serve como se fosse Minecraft Pocket Edition Os mesmos addons, os mesmos mods, mesmas texturas funcionam tanto pra Minecraft Pocket Edition Tanto quanto o Minecraft pra Windows 10 Ah que bonitinho esse gatinho aqui atrás mano Que bonitinho Estamos aqui na versão 1.8.1 pra trazer a espada mais longa do Minecraft que vocês já viram na vida Vocês sabem aquela espadora preta lá que tem da... do The Titans? Então, eu acho que essa espada aqui é maior Vou falar que essa espada é muito mais da hora, muito mais da hora E no finalzinho do vídeo eu vou explicar como baixar os addons e como instalar no seu Minecraft de Windows 10 Tá? Windows 10 Que é bem fácil, bem simples e eu acho legal Aliás, gostaram da minha camisa? Olha que bonitinha Assim ó, bem bonitinho Ah, que bonitinha É o Homer Não sei se vocês viram o Homer O Homer Tá que ver, né? Tá que ver mais o Homer Da hora, né véi? Mas é o seguinte, vamos agora gravar o vídeo tudo certinho E vamos lá Jogar A gente vai criar o nosso mundo aqui Ah, vamos criar um mundo normal mesmo Aqui a gente coloca Meu amor Ai, eu não sei escrever Depois a gente vem aqui ó Pacote de textura, galera A gente vai precisar colocar um, tá? E é a Longsword Dá o maisinho aqui Vem aqui em pacote de comportamento Que são os Addons E vem aqui e instala É isso, Stux? Esse é o negócio que tu quer me mostrar? É É a coisa mais simples do mundo, cara Pra instalar tudo, tudo É a coisa mais simples e mais fácil do mundo Galera, se tiver um barulho de ventilador Me desculpa, é que eu estou com muito calor, tá galera? E cabelo grande ainda Mais calor ainda Enfim Vamos lá criar o nosso mundo agora Criei Beleza 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 Mano A espada A espada Ela é bizarra, tá? Eu já vou Eu já vou falar pra vocês Que ela é simplesmente A coisa mais bizarra do mundo Ela é a espada Cara, eu não sei Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso, tá? Eu simplesmente não sei como é que os caras conseguiram fazer isso Ok? Mas antes de chegar e mostrar ela Ah! Oi! Que bonitinho Que bonitinho, velho Ué, difícil eu encontrar esses mobs Porque eu não vou muito na No mundo assim, ó De Mundo feito assim, desse jeito Cara, eu acho o Minecraft Windows 10 Edition Bem mais Estável, né, galera? É bem melhor do que o Minecraft de PC, cara Nossa, bem melhor Olha isso, que lindo, cara Tem F3 aqui? Não, não tem Tá, então É o seguinte A gente vai dar um game mod agora Eu esqueci de dar Sobrevivência Aventura Não, aventura não Que? Tu tá maluco? Só porque eu bati na tua criança Foi sem querer? Era pra dar um carinho nesse tiozão aqui Tu veio me bater? É isso mesmo? Olha pra mim enquanto eu tô falando contigo, mano Tu tá me tirando, cara? Não, tu tá me tirando A gente vai muito cair na porrada agora A gente vai muito cair na porrada Porque eu quero Eu quero cair na porrada com esse cara, velho Eu quero... Aqui, desse jeito Tem que fazer tudo desse jeito, né? Eu quero cair na porrada com esse maluco agora Vem aqui Cadê ele? Cadê esse safado? É tu? Tu ainda quer me bater? Vem aqui, cai dentro então Cai dentro, maluco Ah, não vai querer mais Não vai me bater, né? Ih, não bate, ó Ai, caramba Aí, ó Matei teu pai na tua frente, maluco Se liga Ó, fica esperto, hein, mano Que o próximo é tu, hein Eu não vou te matar, bebezinho Porque eu fiquei triste Você vê que tua mãe tá aqui do lado, né? Tua mãe é o teu pai Eu ainda não sei o que que me... Vai ficar me tirando assim mesmo, cara? O ursinho me matou! Eu não tô... Mentira que o ursinho mata Aqui na série, galera Mentira Mentira que o ursinho mata Eu não sabia que o ursinho matava Mas tudo bem Vamos agora mudar aqui pra aventura E eu vou fazer o seguinte Bem aqui Aventura não é aventura É criativo, tu? Isso é burro? Eu tô chupando gelo Enfim Agora vocês já viram a espada daqui, ó A espada tá ali Mas antes, o que que eu vou fazer, galera? Vou pegar aqui alguns tijolinhos E vou colocar elas Aqui pra mostrar pra vocês Cara, é simplesmente A coisa mais louca que vocês vão ver Hoje, tá? É simplesmente gigante essa espada É gigante Eu não cheguei ainda a ver ela completamente, tá, galera? Eu vi ela mais em imagens Então eu vou literalmente ver Ela junto com vocês Porque eu decidi ver se vai funcionar junto com vocês Porque é bem mais da hora, né? Bom, agora o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar primeiro as espadas de diamante De pedra Que vem a pedra primeiro Quer dizer, madeira Depois pedra Depois ferro Depois ouro e diamante E depois temos o nosso tridente aqui, tá? Ok Agora, antes de colocar Eu vou colocar eles aqui também Dentro dessa moldura, ok? Que é um São três Quatro Cinco Tô fazendo errado Três Quatro Cinco E pronto Prontinho Ah, não, preciso de mais um Eu sou burro Galera, por que eu sou burro assim, gente? Será que eu tenho algum tipo de problema? Será que eu esqueço assim das coisas rápidas Porque eu sou meio tanso? Mas tudo bem Ó, tem três Quatro Quatro Cinco Seis Ok, certinho E agora, galera Eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês Vai ser bem exato, tá? Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui o número um Tá? Aqui 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 E aqui E agora Eu não quero mostrar a espada ainda Eu vou apertar o número nove E colocar ela aqui Ok E agora Voltamos ao normal E vão tirar todas elas E agora, galera Agora é a melhor parte de tudo Agora é a melhor parte O que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns bichinhos aqui Pra gente matar depois, tá? Que vai ser a Switch Que eu acho que tá escrito errado o nome dela Ah, tá em português Então é bruxa Tá, tá aqui Vamos pegar a 64 Ok Era 64 Não veio 64 Por quê, tia? Por que não veio 64 Nesse aqui? Tá, agora veio Tá, agora deixa eu colocar aqui, galera Olha só No modo survival Tá? Eu sei que eu tô enrolando um pouquinho Mas vale a pena Vale muito a pena E eu acho que vai crashar o meu mining Crashou o meu mining Crashou o meu minecraft Gente, crashou Crashou Eu tô voltando aqui Pera aí Pera aí que o negócio crashou do nada Eu não entendi o porquê Oxe, crashou, galera Uai, eu fiquei triste, hein O que será que eu fiz? Será que eu buguei o mapa completamente E ele nunca mais vai voltar? Aí eu fiquei um pouquinho com medo Aí eu fiquei um pouquinho arrasado Minecone Earth é um evento por live stream mundial Tô nem aí Vamos lá no game mod, galera Vamos lá, options Sobrevivência E é essa hora, galera Essa é a hora Cadê o ovo? Cadê o ovo que eu coloquei aqui, mano? Olha esse jogo me estressando, gente Como é que pode? Ah, mas como é que pode isso aqui? Tá, ó A gente vai pegar a bruxa, galera Por que a bruxa, gente? Porque a bruxa, ela É o único mob Que tem mais força Aqui no No Minecraft, né? Ela é uma da Dos mobs mais fortes aqui do Minecraft Então vamos pegar ela Tá? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a espada normal Tá? E vamos matar ela aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Ok Bem ruizinha, né, galera? E agora Nossa, que bonitinha as animações daqui, mano Agora a gente vai pegar a próxima Que é a espada de pedra Vamos lá Um, dois, três, quatro Quatro, cinco Cinco Mas na verdade não era cinco Porque ela tomou o negócio Um, dois, três, quatro Quatro É, na verdade são quatro, tá, galera? Quatro de dano de espada De pedra já mata E cinco de pedra De madeira Eu não sei falar mais Vamos ver quantos Um, dois, três, quatro Quatro também? Nossa Sério que é só quatro? Caraca E a de... Cara, eu vou morrer aqui Olha a impressão minha Barra spawn Eu não vou morrer, né? Claro que eu não vou morrer Barra Gamehole Keep inventory True Ok Deus te dá um barra aqui Já que a minha vida tá Tá bem baixinha Ok Agora vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco Cinco também É Todos eles são meio a boca, né? Eu espero que essa espada de diamante Dê mais dano, né, cara? Pelo amor de Deus Se não dá mais dano Eu vou ficar triste Um, dois, três, três É Três Um, dois, três Caraca E assim Um, dois, três É É É É Mesma coisa Mas agora, galera Olha isso aqui A gente vai pegar A super espada E olha o que vai acontecer Com a nossa mão Mano, olha o tamanho dessa espada Vocês tão vendo isso aqui? Tão vendo isso aqui? Olha agora em cinco Quatro Três Dois Um Peguei Olha Isso Aqui, galera Olha, mano Meu Deus do céu Que tanto Mano Ela é muito Mas muito Mas muito Overpower Mas muito Overpower Pra quem não sabe o que é Overpower É acima do poder Digamos assim Ela é simplesmente A coisa mais forte aqui do jogo E olha só Eu não consigo nem sequer Ver o tamanho dela Ah, agora eu tô conseguindo ver o tamanho dela Olha isso Caraca Caraca Ela é gigante Mas peraí, galera Ela não só faz isso Ela faz muito mais Ela faz muito mais Vamos ver o dano dela Vamos ver Caraca, maluco Ela dá muito dano Ela dá muito dano Ou sou eu que tô dando Tô dando Dando tanto esse dano aqui Como é que eu vejo Ah, os meus Meus negocinhos ali Quais são as Esse efeito que eu tô Não tem como ver, tchê Como é que eu vejo daí? Eu não sei ver Dessa forma aqui Será que aqui? Não Será que aqui? Não, também Ué Ah, que estranho Que estranho, galera Não consigo ver Tá, não tem problema Vamos agora fazer alguns testes Visão Ah, outra coisa Vocês vão ver Eu não vou falar Vocês vão ver agora Nossa Eu consigo voar? Eu pensava que eu conseguia voar, mano Eu pensei que eu conseguia voar Eu muito pensei que eu conseguia voar, velho Nossa, eu já tava muito feliz aqui Olha o que vai acontecer, galera Deixa eu matar essa vaquinha aqui Olha isso aqui Vocês vão segurar O botão direito E olha isso aqui, mano Mano Caraca Olha que doideira Mano Ela fica Inficada Inficada Em qualquer lugar que tu coloque Ela Também tá de jogar pra cima Olha só Dessa forma E ela vai Ela vai lá pra todo sempre E amém, cara Ela some da tua vista Simplesmente A gente consegue jogar elas Porque ela é feita de De tridente, né Um tridente Cadê minha espada? Nossa Olha onde que ela foi parar Olha onde que ela foi parar, galera Aqui Caraca, ela é muito forte Vamos fazer alguns testes agora, tá, galera Barra, Summon Wither Sim, galera A gente Summonou o Wither Olha isso A gente vai testar agora A gente vai testar agora Quanto de dano eu vou dar nele Quanto de dano eu vou dar nele Vamos ver Vamos esperar Talvez eu tenha morrido Haha Tudo bem Vamos lá, tenta matar ele Pera aí Deixa eu chegar perto dele Deixa eu chegar perto dele Matei? Não Tirou metade do dano dele, galera Ele vai explodir de novo? O que que é isso? O que que tá acontecendo com ele? Eu vou jogar ele no arco Ah Eu matei Eu matei o Wither Em um hit Caraca Eu matei o Wither em um hit Wither em um hit Vamos Summonar agora O Ender Dragon Ender Dragon Galera Ai, ai, ai Ah, pensou que eu ia morrer, né Ender Dragon Pensou errado Tô chegando em ti, meu filho Chega mais aí, doidão Ih, agora ele vazou, hein Uh, o Ender Dragon Ô, meu querido Ô, meu querido Volta aqui Poxa, você não vai querer gravar o vídeo aqui comigo não, querido Pera aí Para de me jogar longe Ah, vai se naik Ah, barra Barra game Barra game mod Caramba, velho Eu não sei escrever nisso aqui, mano Barra game mod Um Tá, agora vamos ver se esse bicho não vai vir Vem cá Para de me jogar longe Deixa eu te matar, velho Eu quero ver quanto de dano isso daqui dá Eu acho que eu vou conseguir matar ele em um hit, né Na real Então nem tem problema Mas eu quero ver Por que esse bicho aqui tá fugindo de mim Qual é a tua, mano Qual é a tua, hein Se eu... Vou jogar minha... Minha... Joguei Oh, oh, what the fuck Ih, deu dano Vou jogar de novo Pera aí, filhão Pera aí Ó, tô chegando perto dele Tô chegando perto Caraca, esse maluco voou, hein, galera Ó, cheguei perto Aê, caramba Ih, não tô conseguindo dar dano dele Cheguei Ah, matei Em um só hit Caraca, maluco Caraca Isso daqui me dá muita coisa É muito legal ver isso aqui Eu tô... Deixa eu cair, tia Cair Beleza Ok Caraca, mano Simplesmente é genial essa espada aqui É uma das melhores que eu já vi No Minecraft até hoje Nossa, eu tô... Eu fico até com Night Vision Que da hora Ah, minha espada aqui também Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito E é isso, galera Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto